DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão caralho Não sei pra que eu fui soca forte, ela ficou apaixonada Vive bem atrás de mim, ô buceta desgraçada Eu só tô em Pequim, ela quer pirocada Tô no Brasil, ela quer pirocada Eu só tô na Holanda, ela quer pirocada Ô buceta desgraçada Eu tô na Alemanha, ela quer pirocada Eu só tô no Egito, ela quer pirocada Eu tô em Barcelona, ela quer pirocada Ô buceta desgraçada Não sei pra que eu fui soca forte, ela ficou apaixonada Vive bem atrás de mim, ô buceta desgraçada Só tô em Pequim, ela cai trocada Tô no Brasil, ela cai trocada Só tô na Holanda, ela cai trocada Ô, você tá desgraçada Só tô na Alemanha, ela cai trocada Só tô no Egito, ela cai trocada Tô em Barcelona, ela cai trocada Ô, você tá desgraçada Só tô na Alemanha, ela cai trocada Só tô no Egito, ela cai trocada Tô em Barcelona, ela cai trocada Ô, você tá desgraçada Que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera Vai libera Libera para o novinho Cozinha Xereca Vai libera Vai libera Libera para o novinho Cozinha Xereca Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera Vai libera Libera para o novinho Cozinha Xereca Vai libera Vai libera Libera para o novinho Cozinha Xereca Vai libera Vai libera Libera para o novinho Cozinha Xereca